MÚSICA Joga papai Olha que tudo começou Da vaquejada, eu derrubando Boi ela lá, em bancada Ela chamava, ela aplaudia pra me chamar a atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desci lá de meu cavalo a razão Ela gritando, vai vaqueiro campeão A tia Cia derrubei o bolichão E a gente foi comemorar no caminhão E assim bora o Lili, vai E era o caminhão balançando Vaquejada, bora filhos E a gente só se amando Era o caminhão balançando E o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando E o juiz me chamando E a gente só se amando Paredinha dois anteri Meu parceiro, seu pai é o Jardim E o saco vai trocar nos paredões Carreito, brito E o pré tá chegando aí, poxa os britos Bora, Tonton, bora, Noemi Olha que tudo começou Tava queijada Eu derrubando o gol e ela dá Que bancada, ela acenava Ela aplaudia pra me chamar a atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desci lá de meu cavalo A razão E ela gritando Vai vaqueiro campeão Bati a cia, derrubei o bolchão E a gente foi comemorado o caminhão E a cia vai Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando E o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando E os juiz me chamando E a gente só se amando Sorveteria ponto certo Meu parceiro tá vindo Vídeo Barreiras Só meu parceiro tá vindo Tamo chegando meu filho Lanches, bora, Valdene Bora, Jair, eu sou o bairro Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti